Paixão de gerações, viva o rádio de cada dia, adaptado às novas tecnologias com toda a sua diversidade, ele encanta, é companheiro de todas as horas, com a boa música, o esporte, a notícia com credibilidade e a espiritualidade. O rádio ficará para sempre marcado na história. 25 de setembro, Dia Nacional do Rádio, homenagem da Rede Selinalta.